Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem tá falando é a Auricélia Lime, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje vou falar de uma experiência que eu fiz aqui e eu estou gostando muito, está tendo ótimos resultados, né? Que foi plantar essa orquídea dessa forma, tá? Para que, gente? Para estimular as raízes, porque ela não tinha nada de raiz, né? Estava super parada. Então, depois que eu plantei ela nesse sistema aqui de semi-hidroponia, ela começou a sair várias raizinhas, tá? Pessoal, é uma vanda, né? Uma vandácea. Eu comprei ela tem um ano, gente. Peguei ela na promoção no mercado, eu não sei cuidar de vanda. Então, eu peguei porque eu fiquei com dó, né? Ela tava no meio de umas lá que tava super queimada, super desidratada. Ela era a melhorzinha de lá, só que ela não tinha nada de raiz. Aí, eu comprei ela o ano passado. Se eu não me engano, eu paguei R$39,90 ou R$49,90. Não me lembro ao certo. E ela não tinha nada de raiz, pessoal. Ela veio com essa raiz, essa, essa maior aqui, ó. Tá vendo? Poucas raízes mesmo, né? E aí, pessoal? Ela tava super parada. Aí, entrou o período de chuva, começou a contar algumas raizinhas, né? Aí. E o que que eu fiz, gente? Peguei e plantei ela na semi-hidroponia pra ver se ela emitia mais raízes, pessoal. E olha só o resultado, ó. Raiz nova aqui. Aqui já cresceu, olha, bastante. Aqui aqui também. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem pequenininho. Aqui tá vindo, ó. Uma bifurcação. Aqui em cima, outra. E aqui, outra, gente. Tá muito bonita, né? Então, a semi-hidroponia ajuda bastante nesse requisito, né? Então, pessoal, esse método, né? Que eu fiz aqui, foi mais pra fazer com que ela induzisse mais raízes, né? Com a umidade ambiente aqui, que já tem das plantas, mais a umidade, né? Da semi-hidroponia, que fica no fundinho aqui da garrafa, né? E mede, assim, dois dedinhos d'água, né? E ela, gente, tá bem bonita. Tá bem bonita, só não veio flor até agora, né? Mas emitiu bastante raizinha. Isso me deixou bem animada, porque ela tava bem paradinha, né? E as vandas, elas têm raízes grandes, né? Longas. Essa daqui veio sem nada. Então, eu fiz esse replante aqui, um replante bem simples, pessoal. Não tem muito segredo, né? Bem fácil de fazer, utilizando a garrafinha pet, né? E aqui o resultado, pessoal. Novas raízes, eu tô muito feliz, né? Porque ela tava bem parada mesmo. Então, é muito bom, né? A gente ver novas raizinhas, olha só. Que lindinha. Pontinha bem verdinha. Então, assim, me deixou muito, muito feliz. Tá vendo? Ó, bifurcou da raiz velha que veio nela, né? Aqui também bifurcou da outra raiz. Então, gente, cada pontinho que sai, a gente fica feliz, né, pessoal? Então, gente, assim, pra essa vanda que não tinha raiz nenhuma, é bom, ó. Coube certinho o cestinho aqui dentro, né? Olha, tá vendo aqui também outra pontinha de raiz. Então, espero, gente, que ela bifurque bastante raiz, né? Olha, tá até verde aqui por conta da rega, né? Porque você vai molhando e aí fica sempre aquela água embaixo. Então, vai criando lodo, né? Então, é isso, gente. Espero que agora ela continue crescendo raízes, né? E se desenvolva. Então, gente, como eu falei, aqui o que eu tô utilizando, né? Uma garrafa pet. Aqui eu furei, tá vendo? Nessa altura, deixei uns dois dedos, tá? Pequenos furos, ó. Então, é bom fazer bastante furo pra ventilar. Aqui, pessoal, amarrei com lacre, tá? Aqueles lacres de construção. Na própria cestinha, eu encaixei dentro, né? Coloquei um pouco do substrato, encaixei e aí aqui, gente, eu utilizei a pedra de rio, né? O seixo de rio. E é isso, gente, bem simples, tá? Coloquei um pouquinho de argila no fundo e ela tá aqui, ó, se desenvolvendo. Tá com a folhinha nova, olha só, que gracinha. As folhinhas dela tão lindas, tá? É uma vanda adulta, porque ela já veio com duas hastes de floração. Então, a gente animei bastante, né? Isso daqui, gente, é pra vanda que não tinha raiz mesmo, tá? Pra sempre manter uma umidade, ambiente, tá bom? Pra ela. Então, se você quiser plantar na semi-hydroponia vanda com muita raiz, aí vai de você. Só que aí tem que procurar uma garrafa maior, né? Algo que comporte as raízes, né? E assim, gente, o pouco que eu sei das vandas é que elas precisam de muita umidade ambiente, né? Precisam também de muita luz, né? Pra florescer. Então, aqui, gente, tô tentando, assim, fazer expo ela pra tomar mais luz, bastante umidade ambiente aqui embaixo, né? Junto com essas plantas aqui. O chão é de terra, né? Então, sempre vai ter umidade ambiente pra elas, pessoal. E eu sempre vou tá regando, né? Aqui esse local, as plantas, né? Então, acredito que ela vai amar. Espero que ela se desenvolva. Enquanto a adubação, vai ser o osmocote e o 20-20-20 de manutenção. Conforme pede o fabricante, tá bom? Então, gente, é assim. Sempre molhar o ambiente, né? Pra ela captar mais umidade ambiente, né? Sempre molhar as plantas. E, com certeza, ela vai dar mais raízes do que ela já tá dando. Tá bom, gente? Meu, muito obrigada. Cada um ficou até o final. Fiquem todos com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.